Bom dia a todos. Carlos, muito obrigada pela apresentação. Bem-vindo a todos para o nosso seminário. É um assunto de bastante interesse porque o pessoal ainda confunde atividade de água e umidade. Bom, antes de iniciar a apresentação, vamos apresentar a nossa empresa. A nossa empresa se chamava Decagon Devices e desde o ano passado passou a se chamar Meter Group, o Meter Group. Isso se deu porque a Decagon Devices adquiriu uma empresa alemã, fabricante de sensores de umidade, chamada UMS, e este grupo então passou a se chamar Meter Group ou Meter Group. O Carlos informou para vocês sobre enviar as perguntas. Vocês podem abaixar a apresentação nessa ferramenta que aparece aí ao lado e mandar as suas perguntas pelo chat. Então vamos lá. O seminário de hoje é sobre qual a diferença entre atividade de água e umidade. para conhecer vocês que estão nos assistindo, eu queria fazer duas perguntas. Então a primeira pergunta lançada na tela, em qual região do Brasil você se encontra? Isso para dar uma ideia do perfil dos nossos participantes de hoje. Mais um minutinho para as respostas. Muito bem. Então nós temos aqui, só um segundo por favor. Nós temos 62% dos participantes, perdão, 62% dos participantes são da região sudeste. O segundo maior grupo é a região sul com 25%, nordeste com 11%. Não temos ninguém do norte nessa manhã, acho que deve ser o fuso horário. E o... do exterior nós temos 3% dos participantes. Muito obrigado a todos. Ah sim, temos mais uma, perdão. A próxima pergunta é, na sua rotina de trabalho, você determina atividade de água, umidade ou ambos? Os participantes estão respondendo. Excelente. Então até o momento, nós temos cerca de 30% dos participantes, eles medem, determinam a umidade, perdão, 8% atividade de água e 63%, a grande maioria, na verdade, a média, os dois. Ok, muito obrigada a todos, pela participação. O pessoal do exterior deve ser, quero agradecer a participação do pessoal da Lá Ensenhada, são os representantes da Meteor Grupo no Peru. Vamos lá, então, dando sequência ao nosso seminário, eu tenho aqui uma imagem de um artigo publicado pela doutora Sherwin e o doutor Labusa. É um desenho de uma matriz polimérica, com regiões polares e apolares, ou seja, regiões hidrofílicas e hidrofóbicas, e nas regiões hidrofílicas há presença de água, de moléculas de água. Vocês podem perceber que algumas moléculas ficam bem mais intimamente ligadas a essa molécula polimérica, essa matriz polimérica, e por ligações químicas, ligações mais fortes, e outras moléculas de água que se aproximam, por ligação de ponte de hidrogênio, uma molécula de água, chamando outra molécula de água. Se nós determinarmos quanto de água tem todo esse conjunto, nós estaremos determinando a umidade desse produto. Dentro dessa quantidade de água, dentro da umidade, existe uma porção da água com uma energia diferente, com uma ligação mais fraca, vamos dizer assim, que é a atividade de água. Então, hoje nós vamos falar qual é a diferença da umidade deste todo com uma porção desta água, que é a atividade de água. Só um instantinho, por favor. Bom, então, por definição, nós temos aqui, eu coloquei em inglês porque em português nós acabamos dizendo umidade e umidade, mas vamos lá. Então, umidade, em que em inglês é moisture content, é a porcentagem de água em um sólido ou líquido em que pode ser retirada, que essa água pode ser retirada sem alterar as propriedades químicas da sua amostra, da sua matriz. Então, é uma porcentagem de água contida na sua amostra, e essa água pode ser retirada e medida, desde que ela não altere as propriedades químicas da sua amostra original. Então, umidade relativa, que é em inglês só humidity ou relative humidity, é o conteúdo de vapor de água no ar, no ar ou nos gases. Essa é a umidade relativa, diferente de só a umidade ou o conteúdo de umidade. E, por definição, a atividade de água é a medida do estado de energia da água em um sistema. Vamos detalhar essas definições. Umidade é a quantidade de água presente em uma amostra, quantificada pelo peso inicial, menos o peso seco do produto, quando comparado ou ao seu peso seco ou ao peso úmido. O que a maioria do pessoal faz é, eu coloco, peso a minha amostra inicial, coloco em um aparato para fazer perder a umidade, geralmente em uma estufa, depois de atingir o peso constante, eu peso, essa minha amostra seca, e eu posso dividir. Pelo peso inicial, multiplicado por 100, eu vou ter a porcentagem de umidade em base úmida. Se eu quiser trabalhar a umidade em base seca, eu faço esse mesmo processo, peso inicial da minha amostra, menos o peso seco, após a secagem, dividido por peso seco. Se eu quiser trabalhar a umidade em base seca, eu tenho o meu resultado em base úmida. Ok. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Alô, eu gostaria de saber se vocês estão me escutando? Legenda Adriana Zanotto Vou citar os mais utilizados O mais utilizado, preconizado inclusive pelo Instituto Adolfo Lutz é o gravinético É o método de estufa Você determina a quantidade de amostra pesando a sua amostra Peso inicial, coloca numa estufa Por exemplo, a 105 graus Celsius Por um determinado tempo ou até o peso constante E você faz aqueles cálculos apresentados anteriormente Peso inicial menos o peso final Dividido pelo peso inicial Você vai ter quanto de água evaporou E a porcentagem de água em base úmida Ou em base seca Este método é o método mais utilizado Porque todo laboratório tem uma estufa Tem um dessecador para deixar a sua amostra resfriando E tem uma balança analítica Certo? É o mais utilizado Infelizmente, quando você coloca uma temperatura de 105 graus Celsius Você evapora, além da água, as substâncias voláteis E você faz uma compensação entre A água que eu não consegui remover Intimamente ligada com as substâncias voláteis E assume que este valor é a umidade A quantidade de água presente na sua amostra Existem balanças com uma lâmpada Ou de infravermelho De halogênio E que faz todo esse cálculo para você Você só tem que colocar a sua amostra Ela já faz o peso inicial Determina quanto foi pedido E te dá o valor de umidade Essas balanças estão bastante comuns Nos laboratórios E principalmente na indústria de ração Que eles utilizam bastante É um método rápido E com bastante precisão Um outro método Para se determinar a unidade dos produtos É o volumétrico O mais conhecido Carl Fischer O Dr. Carl Fischer Descreveu este método E ele não viu Infelizmente ele faleceu antes de vir De ver esse seu método ficar tão popularizado É um método ideal A indústria farmacêutica utiliza bastante É ideal para substâncias que liberam a água Ou seu conteúdo de água muito lentamente Ou substâncias que tem muito baixa unidade Que consiste em você fazer uma titulação Da sua amostra Frente a uma solução Que determina somente a quantidade de água Aqui a vantagem de que ela não reage com as substâncias voláteis Então eu fiz uma tabelinha aqui Existem muito mais métodos Mas eu coloquei os métodos mais utilizados De secagem em estufa Por infravermelho Por microondas O tempo mais ou menos gastos Por cada um deles Estes métodos que estão sublinhados aqui Eles são bastante rápidos Mas requerem um investimento bastante grande Porque são espectrofotômetros Cromatógrafos Que determinam a umidade do seu produto Reagem somente com a água São bastante precisos Em tempo Depois de preparada a amostra Um tempo bastante pequeno Ok? Então, citando alguns métodos De se determinar a umidade A umidade é aquela água total Presente no seu produto Exemplificando Este é um trabalho Da Faculdade de Farmácia Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Comparando alguns métodos Grafimétrico e volumétrico De determinar a umidade Em algumas matérias fritas Aqui estão citados Alguns princípios ativos Matéria-prima O que diz a farmacopéia brasileira A farmacopéia americana E a farmacopéia britânica Vamos ver, por exemplo A lactose Que é bastante utilizada A farmacopéia Recomenda-se Fazer pelo método Volumétrico Volumétrico A americana Estufa a vácuo 60 graus Celsius Por 4 horas E a britânica Volumétrica Aqui não é estufa 105 graus Celsius Lactose é um açúcar Que se colocada 105 graus Celsius Vai melar Vai caramelizar Então Estufa a vácuo Baixa temperatura Por um tempo pequeno Para determinação Da umidade Paracetamol Um princípio ativo Bastante conhecido Um analgésico Farmacopéia brasileira Volumétrica A USP Volumétrica E a britânica Por estufa Então Há diferenças De metodologias Entre as farmacopéias O resultado obtido Nessas determinações Vamos lá na lactose Olha O limite Na farmacopéia brasileira É o máximo De 5% No método Grave métrico Determinou-se 0,55% De umidade E no método Volumétrico 4,77% Se nós pensarmos Bom A farmacopéia Diz que Pode ter No máximo 5% Tanto o método Grave métrico Quanto o volumétrico Essa lactose Está dentro Só que pensando Em termos práticos Quando você pesa A lactose Com 0,55% De umidade É muito mais lactose Do que quando você pesa Uma lactose Com 4,77% De umidade Se você fizer o cálculo Eu quero pesar Exatamente 10 gramas De lactose Pura E eu vou fazer A compensação De umidade Pelo método Grave métrico Você aumenta Muito pouco 0,55% Agora Se você fizer A compensação Baseado No método Volumétrico Você vai imaginar Que tem Quase 5% De umidade Ou seja Você vai adicionar Mais 5% De sólidos É uma diferença Muito grande Assim O paracetamol O máximo 0,05% De umidade Certo Pela farmacopéia brasileira E Tanto no método Grave métrico Quanto volumétrico Ele esteve Muito próximo E dentro Do valor Permitido Certo Então Determinação De umidade É alguma coisa Muito difícil De se fazer Vamos ver Por exemplo Este estudo Que foi feito Com Geleia real Determinação De umidade Em geleia real Foi realizada Pela Universidade Mogi das Cruzes E pela Universidade De São Paulo A geleia real Foi Para determinação Da sua Umidade Em estufa 105 graus Celsius A 70 graus Celsius A vácuo A 60 graus Celsius A vácuo Por Cal Fischer Determinação Por infravermelho E num dessecador Contendo ácido sulfúrico Neste estudo Tanto A 60 A 70 Como 105 graus Celsius Foi relatado Que houve A caramelização E formação De drox Netilfurfural Ou seja O valor A sua amostra Acabou Se deteriorando Vamos dizer assim O que não é Da definição De umidade Que é você Retirar a água Sem Decompor A sua matriz Sem que haja Alteração química Da sua amostra E se vocês Virem Olha A 105 graus Celsius A umidade Dessa geleia real Esteve de 66 A 71 Por cento Muita A variação É grande E o valor De umidade Muito grande Certo Na balança De infravermelho Ela obteve Um valor De 62 A 66 Por cento Valor muito Diferente De umidade Quando comparado Com o método Da estufa E O método Do ácido sulfúrico Foi Se eu deixar O ácido sulfúrico Dentro do dessecador E a minha amostra Ele vai criar Um ambiente Extremamente seco Então Pesou-se a geleia Antes de colocar No dessecador Colocou no dessecador Com ácido sulfúrico Essa geleia Foi se desidratando Porque o ambiente Era bastante Desidratado E pesou-se A amostra No final Obtendo O valor Entre 62 E 65 Por cento De umidade Então Aqui novamente A gente vê Uma variação Muito grande Do valor De umidade Pelos Diferentes Métodos Adotados Qual é o certo Qual é o valor real Da umidade Dessa geleia Qual desses Métodos Eu poderia Utilizar O resultado De umidade A umidade Do café Vamos lá Existem Algumas normas Para determinar A umidade Do café Principalmente O café Para exportação Na ISO 6673 Diz que O café A umidade Do café Deve ser Determinada 105 graus Celsius Mais ou menos 1 grau Celsius Por 16 horas Mais ou menos 0,5 Ou meia hora Nessa ISO Está bem detalhada Você tem que pesar 10 gramas 10 gramas De café Em uma cápsula De alumínio Vocês podem procurar Para quem trabalha Com café Está bem detalhado E existe Existe Uma outra Normativa De regras Para análise De umidade De sementes A RAS Que diz que As sementes Podem ser Determinada A umidade A 130 graus Celsius De 130 A 133 De 1 A 4 horas E aí O pessoal Da Universidade De Lavras Fez um teste Comparativo Entre esses Dois Métodos Um A 16 horas 105 graus Celsius 3 horas A 130 Graus Celsius O que eles fizeram É O nível De umidade Do café Era entre 13 A 14 Por cento E Conseguiram Em Ambos Os métodos Um valor Bastante similar Outra amostra De café De 31 A 32 41 A 42 E fizeram Pelos Dois Métodos Em estufa 3 horas 130 Graus Celsius Em estufa 16 horas A 105 Graus Celsius Ok E os resultados Foram bastante Semelhantes Então é interessante 130 133 Graus Celsius Por um tempo Menor Do que Deixar 16 Horas A 105 Graus Celsius Ok Para Determinar A Umidade Do café Esse slide Eu peguei Da apresentação Da doutora Sandra Helena Da Cruz É Numa apresentação Dela sobre Operações Finais De secagem Classificação E armazenamento De açúcar E subprodutos Ela diz Ela diz Que O açúcar Branco Pode ter No máximo Pode ter A umidade Entre 0 04 A 0,07% Bastante Baixa Essa Umidade Do açúcar O açúcar Não pode Permitir O desenvolvimento Microbiano E dependendo Da sua composição Impureza E teor de umidade É A deterioração Vai acontecer Ou não O que é Interessante Nesse slide Ela Em que ela escreve Que Umidade Ambiente Onde o açúcar Vai ficar Armazenado Pode ter No máximo 65% De umidade Relativa 65% De umidade Relativa De equilíbrio Nessa Se o açúcar Ficar Armazenado 65% Abaixo 65% De umidade Relativa Ele não perde Nem absorve Umidade Eu coloquei Em vermelho Aqui Para vocês Guardarem Essa informação Vamos lá Vou fazer Mais duas Perguntinhas Muito bem Então A primeira Pergunta Da Tânia É para que Se o produto Ganhe mais peso Sem perder A qualidade O que você Deve aumentar A umidade Ou a atividade De água Os participantes Estão votando Vamos dar mais Alguns segundos Alguns estão em dúvida Então Muito bem Então nós temos aqui A resposta Dos participantes 74% Acredita Que Você deve Aumentar A umidade Contra 26% Que Selecionou Atividade de água Ok Muito obrigada Por vocês Terem Participado Vamos lá Eu fiz essa pergunta Exatamente Qual é a importância De você determinar A umidade No seu produto A umidade serve Para você Saber Qual a composição Centesimal Quantos por cento De carboidrato Proteína Eu tenho no meu produto Em base seca Ou base úmida Essa é a importância Da umidade E também A maioria dos produtos É vendida por peso Um quilo de ração Com 10% De umidade É diferente De um quilo de ração Com 12% De umidade Eu tenho 2% De água A mais Em 12% Eu tenho Ganho em peso Eu ganho Em lucro No produto Certo Então se eu quero Aumentar o peso Do meu produto Sem perder a qualidade Eu tenho Que ter Mais umidade Ok E para que serve Atividade de água Nós vamos ver Em seguida Só gostaria Que vocês respondessem Mais uma pergunta Ok Então essa próxima Pergunta Qual o padrão Utilizado para Aferição Da medida De umidade Mais alguns segundos Para aqueles que estão Em dúvida Lançarem Seu voto Temos alguns que estão Incertos Então Somente mais um segundo Ok Então nós temos um percentual Suficiente para responder A pergunta Nós observamos aqui Que 44% Dos participantes Acreditam Que a água É um padrão Utilizado para Aferição Da umidade Contra 15% De reagente 10% Soluções salinas E 32% E 32% Nenhum Essa pergunta É meio Não é pegadinha É meio triste De dizer que Não existe Um padrão Para determinar A umidade Se você determina A umidade Em estufa O que nós temos Uma estufa Você pode ver Se ela está regulada A 105 graus celsius Ou a 130 graus celsius Se ela se mantém Durante todo o período Nessa temperatura Você tem uma balança Que você pode Aferir Se o que ela está pesando Um grama Realmente É um grama Coloca o padrão E afere A balança Você não tem Nenhum padrão Que você coloque E diga assim Este meu padrão Tem 50% De umidade E se eu colocar Na estufa Se eu colocar Na minha balança Ele vai me dar Exatamente 50% De umidade E eu vou estar Aferindo Calibrando Sabendo que Todo o meu sistema Está correto Não existe Um padrão Para determinar Umidade Por isso Todos os trabalhos Que nós vimos Tem uma diferença Muito grande De resultados Na determinação De umidade A umidade Depende muito Do manuseio De quem está operando A balança A estufa O cromatógrafo O espectrofotômetro Depende muito Do preparo Da sua amostra Com que é feito A sua amostragem De como você pesa Se você Deixa resfriar Quando você tira Da estufa Até a temperatura Adequada Para colocar Na balança Se a temperatura De quando você Tirou uma amostra Abaixou até 30 graus Na segunda vez Abaixou até 20 graus Celsius O resultado É diferente Ok Então umidade Dá muita variação E não existe Um padrão Isso não significa Que você Não deva Medir Umidade A umidade É importante Você medir Para fazer A composição Centesimal Do seu produto Para saber Qual é o peso Do seu produto É importante Você determinar A umidade Para essas finalidades E o importante É que você Sempre faça A mesma metodologia E siga Todos os cuidados Todos os Os detalhes De se fazer Uma boa determinação Só assim Você vai conseguir Ter alguma Reprodutibilidade De resultado Ok Se você For comparar Resultado De umidade Feito em estufa Feito em balança Feito num cromatógrafo Os resultados São diferentes Como nós vimos Ok Então os métodos Não são comparáveis E mesmo Fazendo Cal Fischer Que é o mais Comum na indústria farmacêutica E que toma Bastante cuidado Cal Fischer Feito Num determinado Laboratório E feito Com a mesma amostra Em outro laboratório Dá valores Diferentes Ok Então a umidade É bastante difícil De ser Medida E padronizada Então vamos Continuar com o nosso Seminário Falando sobre A atividade de água Então terminamos A umidade Vamos seguir Para a atividade de água Por definição Atividade de água É a medida Do estado De energia Da água Em um sistema O que significa Estado de energia Da água Vamos ver aqui É um Um tanque Um tanque grande Contendo água E um tanque pequeno Com uma outra Quantidade de água Os dois tanques Junto Me dão A umidade Certo A atividade de água É o movimento Da água É a energia Que a água Tem Se eu deixar Este tanque Pequeno Num sistema De vasos Comunicantes Na mesma altura Que o tanque Grande Não haverá Movimentação Da água Para nenhum Lado Certo Eles estão Em equilíbrio Se eu abaixar O tanque Pequeno Vai acontecer A água Do tanque Grande Vai Se mover Para o tanque Pequeno Porque a energia Dessa água É maior Do que Do tanque Pequeno Agora Se eu Erguer Este tanque Pequeno Acima Do menisco Do tanque Maior A água Do tanque Menor Vai fluir Para o tanque Menor Independente Da quantidade De água O tanque Menor Neste caso Tem uma Energia Maior A água Se move De onde Ela tem Mais energia Para o De menor Energia Então O sistema Todo É a umidade Atividade De água É a energia Da água Certo Antigamente Nós dizíamos Que atividade De água É água Livre E umidade É água Livre Mais água Ligada O doutor Labusa Já vem Há muitos Anos Pedindo Para abolir Essa definição De água Livre E água Ligada Porque Dentro De um sistema Não existe Água Livre Toda A molécula De água Está ligada Por uma Maior Ou Menor Energia Ok Por ligações Mais fortes Ou ligações Mais fracas Mas estão ligadas A definição De atividade De água Ela é Matemática Ela deriva Da equação Da termodinâmica Do potencial Químico Das substâncias Em que a atividade De água É a fugacidade Da água Ou seja É a capacidade Da água Ir De um lugar Em que ela tem Maior energia Para o de menor Energia Supondo que eu Tenho aqui Um ambiente Hermeticamente Fechado Com água Até a metade E ar Aqui em cima O que vai Acontecer Nesse sistema A água Vai evaporar Para o ar Até entrar Em equilíbrio Certo É a umidade Relativa Do ar Que vai entrar Em equilíbrio Com a minha Mostra Que é a água Ela vai entrar Até se saturar Onde Uma molécula De água Evapora Uma molécula De água Contensa Isso é O equilíbrio Se eu tenho Água pura Aqui como Minha amostra Este meu ambiente Vai ficar Com 100% De umidade Relativa Agora Se eu No mesmo sistema Eu tenho A minha amostra Vai acontecer A mesma coisa O ar Vai entrar Em equilíbrio Com a água Deste meu produto Supondo Que este meu produto Tenha 0,3 de atividade De água Este meu ambiente Vai ficar Com 30% De umidade Relativa A pressão De vapor Da água Da minha amostra Dividida Pela pressão De vapor Da água Pura É o valor Na atividade De água Nós temos Seminários Específicos Sobre definição De atividade De água Que vocês podem Mais detalhados Que vocês podem Encontrar No Youtube Ok Então Essa é a equação Atividade de água É a pressão De vapor Da água Na amostra A uma determinada Temperatura Dividida pela pressão De vapor Da água pura Na mesma Temperatura Temperatura É importantíssimo Para a medida De atividade De água A atividade De água Portanto É a unidade Relativa De equilíbrio Dividida Por 100 Certo Todo valor De atividade De água É menor Do que 1 Porque A água pura Minha amostra Dividida Pela Pressão De vapor Da água Que é 1 Vai dar 1 Então Água pura Atividade De água 1 E os valores De atividade De água São sempre 0, Alguma coisa Abaixo De 0,50 São produtos Bastante secos Abaixo De 0,60 Não há Desenvolvimento Microbiano Nós temos Nós temos Um seminário Específico Sobre atividade De água E microbiologia Abaixo De 0,80 Não há Crescimento De Bactéria Ou melhor De 0,85 Já as bactérias Não se desenvolvem Ok E vocês Podem encontrar Facilmente Essa tabela De micro-organismos Os fatores Que controlam A atividade De água São A ligação Que ela tem O efeito Coligativo Da água Com o soluto O efeito Da matriz Se ela é Polimérica Se ela é Íons E a capilaridade Ou seja A forma Da minha amostra Influencia muito Na ligação Da água E isso vai me dar O valor De atividade De água Eu já apresentei Várias vezes Esse slide Esse estudo Que é do doutor Labusa Mas eu acho Que ele explica Bem a diferença Entre umidade E atividade De água Em um dessecador Contendo Solução saturada De NACL Sal Eu vou Colocar Um biscoito Cream Cracker Essa solução Saturada De NACL Vai fazer com que Este meu ambiente Fique com 75% De umidade Relativa Então Peso O meu biscoito Inicialmente E Meço A umidade Inicial 4% Imesso Atividade De água Coloco Dentro Do dessecador E deixo Até peso Constante Passado Um tempo O meu Produto Vai entrar Em equilíbrio E Eu vou ter 15% De umidade E 0,75% De atividade De água Em paralelo Em outro Dessecador Também contendo Solução Saturada De NACL Com ambiente 75% De umidade Relativa Eu coloco Um queijo Esse queijo Tem a umidade Inicial De 60% E atividade De água De 0,9% Deixo Dentro do Dessecador Por um tempo Até ele atingir O peso Constante No final Nós vamos ter Uma umidade De 25% E uma atividade De água De 0,75% O biscoito Ganha Umidade E o queijo Perde Umidade Certo? Se Eu tirar O queijo E o biscoito De dentro Do dessecador E colocar Os dois juntos O que vai acontecer Com a água Do biscoito E a água Do queijo Vamos lá Se eu tiver 100 gramas De biscoito Eu vou ter 15 gramas De água Lembra? No final Do experimento O meu biscoito Ficou com 15% De umidade 100 gramas De queijo No final Eu fiquei Com 25% De umidade Para que lado A água Vai se mover? Na teoria Teoricamente Eu teria 5 gramas De água Do queijo Sendo cedida Para O biscoito Tudo ficaria Com 20% De umidade Correto? Não Errado Como as minhas Amostras Entraram Em equilíbrio A 0,75% De atividade De água Não tem Água Que migre De um lado Para o outro Lembra que Atividade de água É a energia Da água É a capacidade Da água Ir de um lugar Em que ela está Em maior concentração Para o de menor Concentração Neste caso Por mais que a umidade Do queijo Seja superior A do biscoito A água Que se move A atividade De água De ambos É 0,75% Portanto Ninguém cede água Para ninguém O biscoito Continuará Com 15% De umidade O queijo Com 25% De umidade E ambos Com 0,75% De atividade De água É a diferença Entre umidade E atividade De água Atividade De água É a água Que serve Para você Prever O desenvolvimento Microbiano Não é a umidade É a atividade De água Que o micro-organismo Utiliza Para se desenvolver Ou não Você determina As reações Químicas E vidas De prateleira Através Do valor De atividade De água Meu produto Vai sofrer Reação De maillage As enzimas Vão atuar Tudo isso As reações Químicas E bioquímicas São determinadas Através De valores De atividade De água E não Umidade Estabilidade Física Do meu produto Que tipo De embalagem Eu vou utilizar Para proteger O meu produto Porque Umidade relativa Do ar É igual A atividade De água Dividido por 100 Portanto Eu preciso saber Qual é o valor Da minha Atividade De água Para eu determinar Qual é a embalagem Específica Para o meu produto Se eu vou ter Transferência De água Entre os ingredientes Do meu produto De repente Eu tenho Um produto Recheado O recheio Vai ceder Água Para o meu Bolo Ou o meu bolo Vai ceder água Para o meu recheio Depende Da atividade De água Intercâmbio Da umidade Com o meio ambiente A água Do meu produto Vai perder água Para o ambiente Ou o meu ambiente Vai ceder água Para o meu produto Lembra que eu pedi Para vocês Guardarem A informação Deste Slide Umidade Ambiente De 65% Para o armazenamento Do açúcar É o ideal Porque independente Independente Da umidade Do meu produto De 0,04 O açúcar Vai estar Com atividade De água Em torno De 0,65 Por isso Ele não vai perder Nem ganhar A água O ambiente Estando com 65% De equilíbrio O meu açúcar Com 0,65 De atividade De água Ele não absorve Nem perde Água Para o ambiente Porque ele está Em equilíbrio Caio Aqui nessa equação Atividade De água É igual A umidade Relativa De equilíbrio Dividido Por 100 65% Dividido Por 100 Eu vou ter 0,65 De atividade De água Portanto O meu Açúcar Está em equilíbrio Com a umidade Relativa Do ar E não A troca E atividade De água Também Para se fazer Curvas De isotermas Vamos lá Mais duas perguntinhas Para vocês Então a primeira pergunta Lançada Pela Tânia É Para prevenir O desenvolvimento Microbiano Você deve monitorar O que? A atividade De água Ou a umidade Os participantes Estão Votando Essa aqui Acho que foi Mais fácil Porque responderam Mais rápido Excelente Então vamos compartilhar Aqui a resposta Olha só Então 93% Dos participantes Que responderam Responderam Atividade de água Contra somente 7% Que responderam Umidade Ok Muito bem Eu acabei de falar A atividade De água É o fator É o parâmetro Que Você vai Saber Se prevenir Se o micro-organismo Vai ou não Se desenvolver No seu produto Ok Mais uma pergunta Por favor Então nessa pergunta Qual é o valor Limite De atividade De água Que inibe O desenvolvimento Microbiano Então nessa pergunta Qual é o valor Limite De atividade De água Que inibe O desenvolvimento Muito bom Mais um segundo Excelente Então nós temos aqui Que 70% Dos participantes Selecionaram 0,6 Atividade de água Ok É isso mesmo O limite De atividade De água Para não haver Desenvolvimento De micro-organismo Nenhum É 0,6 De atividade De água É um valor Utilizado Bastante Pela indústria De ração Indústria PET Que determina Vamos manter As nossas rações Secas No limite De atividade De água De 0,6 Para prevenir O desenvolvimento Microbiano Não é só Indústria de ração Isto é um valor Para qualquer Tipo de alimento Medicamento Cosmético O micro-organismo Não consegue Se desenvolver Em atividades De água Abaixo de 0,6 Bom Continuando A nossa Apresentação Alguns Medidores De atividade De água Por princípio Os higrômetros Com polímeros Ou capilar O cabelo Realmente o cabelo Era utilizado Como higrômetro Quem tem cabelo Comprido Sabe que Quando a Umidade relativa Do ar Está alta O cabelo Em caracola Ou se Se rebela Forma frio Porque Umidade relativa Do ar É igual Atividade De água Ponto De congelamento É um Princípio Bastante Utilizado Pela Indústria De leite Em que A temperatura De congelamento É igual A um Determinado Valor De atividade De água É um Parâmetro Que não é Bom Para outros Produtos Como produtos Carnes Ou produtos Mais secos Ele dá Muito erro Mas em Indústria De laticínios O leite Não o laticínio Mas o leite Pode ser determinada Atividade de água Pelo ponto De congelamento Equilíbrio Isopiéstico Este nome Difícil É a Metodologia Do Dessecador Bastante Utilizado Nas universidades É um Método Didático Mas Bastante Trabalhoso Alguns Higrômetros Eletrônicos E Sensor Por ponto De orvalho Eu vou descrever Dois sensores Aqui Que são os Utilizados Pelos Nossos Equipamentos Todo Instrumento Para medir Atividade de água Ele tem que partir Do princípio De Ter uma câmera Hermeticamente Fechada Onde você coloca Sua amostra E essa amostra Vai entrar em equilíbrio Com A Umidade relativa Do ar O vapor De água Vai criar Uma pressão De vapor De água E o sensor Mede Essa pressão De vapor De água Então Todo equipamento De Atividade de água Com sensores Elétricos Pontos de Orvalho Vão medir Desta forma Sensores Dielétricos O que eu tenho Duas placas Dois eletrodos Um positivo E um negativo Ok E no meio Deste eletrodo Eu tenho Um polímero Higroscópico Quando Esse sensor Está dentro Da câmera Fechada E entra Em equilíbrio Com a fase De vapor Esse polímero Também entra Em equilíbrio Absorve Aquele vapor De água A umidade Como eu tenho Esses eletrodos Ligados Por cabos Elétricos Vou criar Um campo Elétrico E vou medir A voltagem Eu posso medir A condutividade elétrica A constante de elétrica Ou capacitância O quanto de água passa E transformar Este valor Em atividade de água Ou o quanto Ela resiste Que é o oposto Da condutividade A resistividade elétrica E medir A atividade de água A vantagem Dos sensores De elétrico São Ela tem uma Tem uma boa exatidão Mais ou menos 0.01 De atividade de água São relativamente Insensíveis A voláteis Todo sensor De elétrico Ou capacitivo Ou resistivo Tem que ter um filtro Ok Para Proteger O seu sensor E é interessante Porque ele mede Toda a faixa De atividade de água A desvantagem É que ele é um método Secundário E ele precisa De calibração Da sua curva Precisa de controle De temperatura Extrema Você não pode Calibrar um sensor De elétrico Em qualquer temperatura Porque a atividade De água Depende da temperatura Se você fizer A calibração Do seu sensor Em temperatura Mais ou menos Próximo A recomendada Você vai ter Uma calibração Também Mais ou menos Próxima A recomendada Porque a atividade De água É extremamente Dependente Da temperatura E o sensor De elétrico Como ele é Um método Secundário Ele depende Muito da temperatura Para ter Uma boa Calibração E pode ocorrer A esterese Do polímero Higroscópico Um outro O outro Princípio É o ponto De orvalho Em que Nós vamos ter A amostra Também dentro De um Ambiente Hermeticamente Fechado Entrando em equilíbrio Com a umidade Relativa E onde eu tenho Um espelho Resfriado E aquecido Em que se forma O orvalho A pressão De vapor Dessa amostra Desse ambiente Vai formar Orvalho Nesse espelho Um sensor Ótico Vai ler A temperatura De formação E dissipação Do orvalho Isso está Numa carta Psicométrica Que é A atividade De água Ok Pressão de vapor Da água Na amostra Dividida pela pressão De vapor Da água pura Eu tenho O valor De atividade De água Portanto O método De ponto De orvalho É um método Primário Que não Necessita De calibração Por ser Um método Primário Tem uma alta Exatidão Mais ou menos 0.003 É o método Mais preciso Que nós temos É uma medida Rápida Ele mede Praticamente Toda a faixa De atividade De água De 0.03 Até 1 E é um resultado De alta Confiança A desvantagem É que Se você Não utilizar Muito corretamente Não tiver Um Manuseio Adequado Você pode Contaminar O espelho Que deve ser Limpo E a leitura Pode ser afetada Quando tiver Grande quantidade De álcool Ou propileno Glicol É grande quantidade Ok Pequenas quantidades Não afetam Uma última Pergunta Então a pergunta Está lançada Na tela Quais são os padrões Utilizados Para a ferição De equipamentos De medida De atividade De água Aqui você pode Inclusive Selecionar Mais de uma opção Se você desejar Múltiplas escolhas Mais um Minutinho Para Que os demais Participantes Façam o seu voto Aproveitando Enquanto Os participantes Estão Respondendo A pergunta Fique à vontade Em enviar Qualquer pergunta Que você tenha Sobre o assunto Da apresentação Que dentro De alguns minutos Nós vamos iniciar Nossa sessão De perguntas E respostas Ok Excelente Então Aqui é o resultado Dessa última pergunta Então 57% Acredita que As soluções salinas Saturadas Podem ser utilizadas Para a ferição 54% A água 17% Soluções Não saturadas E 24% Acreditam que nenhum A atividade De água Diferente Da umidade Que não tem padrão Ela Tem padrões Ok E na verdade Todos os três Solução saturada Solução Insaturada E água Podem ser utilizadas Como Pode ser utilizada Não Elas são padrões Ter atividade De água A literatura Cita bastante Soluções saturadas Para Calibração Aferição Para você fazer Experimentos Principalmente De isotermas Porque Soluções saturadas Você tem Como no exemplo 75% Solução saturada De N a tela E você tem 75% De umidade Relativa Do ar Que é 0,75% De atividade De água Os fabricantes De equipamentos Todos eles Recomendam Soluções Insaturadas Para você Fazer Aferição Do seu equipamento Porque soluções Insaturadas São mais Estáveis E mais Precisas Na hora De fabricação Do que as saturadas E elas são Utilizadas Para calibração Do equipamento E água Como a água Tem atividade De água 1 Ela também É padrão Para a atividade De água Ok Obrigada Para vocês Terem participado É a última Parte da minha Apresentação Nós estamos Tomando um pouco De tempo Mais Mas é a pergunta Que todo mundo Me faz Existe relação Entre a atividade De água E a umidade Em princípio Nós costumamos Dizer Não Atividade de água É atividade de água E umidade É umidade Porque Elas representam São parâmetros Distintos E você obtém Resultados diferentes Com cada uma Delas A umidade Para a composição Centesimal Peso do seu produto Atividade de água Para determinar Crescimento Microbiano Reações De oxidação Lipoxidação Reação de mayá Reação Enzimática Pela atividade De água Então o que você Tira De cada resultado É diferente Só que Elas estão relacionadas? Sim Estão relacionadas Porque são Águas presentes Na sua Mesma Amostra A relação Delas É linear É constante? Não E aqui nós temos As curvas De isotermas Que são A relação Entre Atividade De água E A umidade Alguns alimentos Apresentam Por exemplo Essa curva Sigmoidal Seja Existe um período De atividade De água Um intervalo De atividade De água Bastante Bastante E a umidade É praticamente Constante Eu tenho Um platô E no final Eu tenho Um aumento Pequeno De atividade De água E um grande Aumento De umidade É isso Que acontece Que acontece Na relação E praticamente Se mantém De isoterma Diferente Diferente Mas acontece Fui aumentando A atividade De água E meu produto Foi aumentando A umidade Mas de repente Eu continuei Aumentando a umidade E meu produto Caiu A umidade Isso acontece Quando meu produto Se recristaliza Ele estava Numa determinada Forno Num cristal Ele Reestruturou Organizou A sua estrutura Expulsou A água E Se ordenou A água Ficou só Na superfície Solvatando Por isso A atividade De água Continuou Mas a umidade Ele perdeu Ok Então Existe uma relação Entre atividade De água E umidade Sim Não é linear Você precisa Conhecer a curva De isotermo Eu coloquei aqui Só para mostrar São vários grãos Determinada A umidade Desses grãos E a atividade De água Deles Coloquei Em negrito A 20 graus Celsius 0,6 De atividade De água A cevada Tem 13% De umidade O milho 14 A soja 11% Nos mesmos 0,6 De atividade De água Ou seja A mesma atividade De água Diferentes Umidades Porque eu tenho Diferentes Amostras Ou seja Diferentes Matrizes Diferentes Formas de ligação Diferente Energia Da água Diferentes Essa é uma normativa Publicada em A normativa 22 De 31 de julho De 2000 Em que determina A atividade De água Em produtos Carnes Vejam Vejam Atividade De água É muito Próxima Com exceção Desse Jerked Beef Estão Todos Em torno De 0,90 0,92 Muito Próximos Mas olha A atividade De ar A umidade É bastante Diferente Certo Um salame Com 0,92 De atividade De água 40% De umidade Um salaminho Com 0,9 E 35% De umidade A umidade É bastante Diferente Atividade De água Muito próxima Tem também Uma portaria Da mortadela Que é 0,55 De atividade De água Ok Coloquei Aqui Uma isoterma De glicerol Num Carboximetil Celulose A 37 Graus Celsius As curvas Sem glicerol 0% De glicerol 10, 20, 30 40% De glicerol Vocês podem ver Que 10% De umidade A 40% De glicerol Significa 0,5 De atividade De água 10% De umidade Sem glicerol 0,9 De atividade De água Então O glicerol É uma substância Utilizada Na indústria De alimento Na indústria Farmacêutica De cosmético Para Como um Umectante Que ajuda A diminuir A atividade De água Aqui eu tenho Um exemplo Do jerked beef Fabricado Pelo presidente Pelo presidente Da nossa empresa Da meter Grupo Em que ele fez Uma formulação Normal Do jerked beef Que tinha 15% De umidade 0,785 De atividade De água De água E a textura Macia Ok Essa mesma Formulação Foi adicionada De 10% De glicerol Manteve Os 15% De umidade Também Também a textura Macia Qual a relação Da atividade De água Com a umidade Em produtos Para pet Esse aqui É um bacon De cachorro Fabricado Com farinha Água E Flavorizante Quanto maior A umidade Você ganha Em peso Você pode Pender Mais barato Mas o que significa Em termos De atividade De água O produto Número 1 Eu tenho Uma menor Umidade 26% Eu tenho Que colocar Mais produto Do que Quando eu tenho 30% De umidade Olha o preço 44 centavos Por grama 20 centavos Por grama Mais Atividade De água De 0,78 Eu já evito O desenvolvimento Das bactérias E de Algumas Leveduras Contra 0,84 Que eu tenho Crescimento De bactérias Alofílicas Bolores Leveduras Ok A isoterma De açúcar Relação Da umidade Com atividade De água Em açúcares Açúcares Existe Muita pesquisa Muitas Isotermas Traçadas Eu peguei Uma Em que Você tem Açúcar Magma Ou Demerara Cristal E refinado As curvas Tem Um formato Semelhante Mas Vejam Se eu tenho Açúcar Refinado Eu tenho Uma atividade De água Bastante Baixa Lembra Que a atividade De água Máxima É 0,07 Onde eu posso Trabalhar Com atividades De água Mais altas Ok Até que Chega um ponto Em que Se Ocorre A deliquescência Mela O seu produto E aí Ele absorve Muita Umidade Então Dependendo Da pureza Do meu produto Eu vou ter Uma relação De atividade De água Com umidade Diferentes A umidade E atividade De água Em café Isso é um estudo Bastante Recente Sobre A atividade De água Em café Porque todo mundo Estudava Umidade Em café Então Se vocês Quiserem Essas literaturas Eu possuo Mas o doutor Labusa Disse que Um aumento De 0,1 Na atividade De água Do café Reduz Em 60% A vida De prateleira Principalmente Por causa Das reações De escurecimento Não enzimático Reação De Maiar O estudo Feito Por Nicole Diz que Um aumento Na atividade De água Na presença De oxigênio Em temperatura Acelera a oxidação E a liberação Dos flavors Dos voláteis Se você Mantiver O seu produto Com atividade De água menor Que 0,25 Durante a estocagem Do café Você tem Uma ótima Retenção Do flavor Do aroma E do sabor Do seu produto Certo O café verde Se você Mantiver Entre 0,538 E 0,760 Ele mantém A estabilidade Física E você evita A transição De fase De amorfo Para vítreo E o café Ele fica Bom Para você Fazer A torra Abaixo De 0,61 Você evita A proliferação Microbiana Você Mantendo A atividade De água Abaixo Deste valor Você vai ter Dependendo Determina A condição De temperatura E tempo De torrefação E a liberação Da cafeína Quando você Faz o processo De descafeinização Então Só para Terminando Comparando Os dois Métodos Atividade De água É Energia Da água Umidade É Quantidade De água Atividade De água Tem soluções Padrões Para você Calibrar Os seus Equipamentos A umidade Não É uma medida Empírica Os custos Dos equipamentos Para atividade De água Variam entre 15 e 80 mil Reais E o de umidade Tem desde Bastante baratinho 5 mil e 500 Até 200 mil reais No relatório De atividade De água Você apresenta O valor De atividade De água Umidade Você apresenta Porcentagem Da umidade Em base Seca Ou base Úmida Existem Mais ou menos Cinco métodos Para você Determinar Atividade De água E mais de 35 Para Umidade Todos os Métodos De atividade De água Eles são Correspondentes Independente Do método Que você Utiliza Se você Mediu 0761 Equipamento Em todos Os outros Você deverá Medir O mesmo Valor Diferente De umidade Que para Cada método Você vai Obter Um resultado O preparo Da amostra Para atividade De água É pouco Ou quase Nenhum E Para umidade Depende Muito Do método Ok Bom Se vocês Quiserem Deixar Algum Comentário Se esse Seminário Foi útil Para vocês Se vocês Querem Deixar Algum Comentário Algumas Sugestões Para os Próximos Seminários Me escrevam Aqui pelo Chat Ou Vocês Podem Me mandar Um e-mail Por Tânia Arroba Metergrupo .com O nosso Seminário Vai ser Publicado Nesse Endereço Youtube.com Decagon Device Latam E nós Também Temos Um blog Sobre Atividade De Água Agradeço Desde já A atenção De vocês E nós Estamos Abertos A Pergunta E desculpe O seminário É Longo Muito obrigado Tânia Obrigado Aos participantes Foi Um tempo Bem Produtivo Seminário Muito Bom Excelentes Informações Antes de Entrar Nas Perguntas E Respostas Aqui Só gostaria De enfatizar Que Você pode Agora Nesse Momento Baixar Uma Cópia Dessa Apresentação Em PDF Se você Já Não Fez É Só Na sua Ferramenta Do GoToMeeting Tem uma Opção Chamada Hangout Perdão Hangout E você Baixa o PDF Da apresentação Completa Como a Tânia Já comentou Uma cópia Dessa apresentação Com O vídeo E o áudio Vai ser publicado No YouTube Até o final Desse dia Então se você Perdeu algum slide O áudio Cortou em algum momento Você vai poder Ouvir Por completo Lá no YouTube Nós temos Na verdade Tânia Uma lista Bem grande Nós temos Mais de 30 Perguntas Que foram Postadas Pelos Nossos Participantes E Pela 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 interação Dos participantes O seminário Acabou até correndo Um pouquinho Mais hoje Então nós vamos Ficar bem limitados Nas perguntas Que nós vamos Poder responder Aqui ao vivo Mas de qualquer forma Nós gostaríamos De fazer a menção Pelo menos Do nome Daqueles que enviaram As perguntas Para você ter certeza Que nós recebemos E que nós vamos Respondê-las Tá Então nós temos Perguntas aqui Da participante Leidiane Do Renato Da Beatriz Da Kátia Kátia com TY Do Enio Da Roberta Ferreira Do Cauã Da Mariana Do Marcos Jesuíno Do Júlio César Da Mayra Fontes Da Michele Zanin Do Matheus Ribeiro Da Joana Gusmão Do Renan Cícero Da Elisandra Da Sara Da Natália Da Mirna Da Karime Karime Perfeito Da Natália Da Elisa Do Guto E da Suzana Eu espero não ter pulado nenhum nome aqui Mas de qualquer forma Se você escreveu Enviou a mensagem Nós recebemos Pode ficar tranquilo que ela está aqui Nós já estouramos o prazo Em mais de Quase 20 minutos Então Nós vamos precisar encerrar aqui A nossa sessão de hoje Nós vamos procurar Chegou mais uma pergunta aqui da Thaisa Nós vamos procurar Responder a essas perguntas E Enviar por e-mail Aos interessados E vamos postá-las também No nosso website Mais uma vez O nosso muito obrigado Pela participação de todos Foi excelente estar com vocês E desejamos a todos Um ótimo dia Com isso Nós encerramos a transmissão Muito obrigado Tchau 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 Tchau